Música Convidados de hoje do Esporte Vídeo em Campo Debate Sem Censura Pércio Sampaio, ex-diretor do Londrina Esporte Clube Nelson Zaminelli, ex-treinador e ex-presidente da Liga Londrinense de Futebol de Salão e Joãozinho, irreverente, polêmico e ex-craque do Futebol de Salão em pauta, o lançamento do livro Contando a História do Futebol de Salão Londrinense e tudo sobre o Londrina Esporte Clube na decisão do Paranaense entre Tubarão e Cascavel é hoje a partir das 18h30 Esporte Vídeo em Campo Debate Sem Censura Apoio Avimar Autopeças Renascer Móveis Hospitalares Roleniques Rolamentos e Retentores Colitec Eletrônica Protege-os Segurança Patrimonial Doutor Tem Tudo Casa e Construção E Mister Chefe Gastronomia